A Zeferino comemora 5 anos de existência como uma marca 100% nacional no mercado de sapatos e acessórios de luxo. Desde sua fundação, é o estilista Cristiano Rodrigues quem comanda a área criativa da Zeferino. E ele vai nos contar um pouco sobre esse caso de sucesso made in Brazil. Oi Cristiano. Olá, tudo bem? Tudo bem. Cristiano, qual que é a principal característica da Zeferino na sua opinião? Na verdade são várias características. Autoral, exclusivo e artesanal. E artesanal, todo o processo é artesanal, né? O sapato da Zeferino. Todo o processo é artesanal. E como que a consumidora comum consegue perceber isso no produto? A diferença de um produto artesanal ou de um produto feito em série? Eu vou te dar um exemplo. Esse sapato. Aham. Que é incrível. Todo o pesponto do sapato, ele é todo feito a mão. É bem nítido. É impossível você fazer esse pesponto numa máquina. Certo. A fivela, também ela é forrada em couro, forrada a mão. A sola, mais fina. E todo o shape do sapato. O que que te inspira na criação? Filmes, viagens, músicas. Pra fazer essa coleção de verão eu fui pra Amazônia e me inspirei na fauna e flora brasileira. Então, um exemplo é esse sapato, eu me inspirei nas folhas secas da Amazônia. Então, tem todo esse desenho de folhas e com essa pitada meio rock and roll. Mais contemporânea, mais contemporânea. E aplicado um a um, que mostra totalmente que é um sapato artesanal. Eu aposto muito na sapatilha, principalmente nas cores mais alegres, mais fortes. E o mais bacana dessa sapatilha é o couro, que é um couro super confortável, macio. E o detalhe da sola, que foi inspirada no pôr do sol da Amazônia. Um degradê, hein? Um degradê. Outro exemplo é esse modelo que a gente fez pra comemorar os 5 anos da Zeferino. Uhum, é. Ele é todo feito a mão também. E essas tirinhas de couro aplicado em cima da tela, uma a uma. E cada cristalzinho aplicado também, um a um. Nossa. E esse é um sapato totalmente exclusivo. Só foram feitos 15 modelos enumerados pra cada loja. Nossa. Incrível. E outro exemplo também que eu amo é essa bolsa. É um trabalho de tela também. Uhum. Todo rebordado em cima de flores de cetim. E Cristiana, o sapato é fetiche? Eu te pergunto isso porque quando eu vou comprar um sapato, parece que eu tô comprando uma obra de arte. Uma coisa que eu vou colocar na estante da minha casa. Eu não... É uma compra completamente irracional, assim. O que que você... Eu acho totalmente fetiche. Desejo, né? Você quer aquilo. Uhum. Então te dá um sentimento maravilhoso. E até pra fazer um sapato, tem toda essa parte do desejo, do amor. Uhum. Então eu acho fetiche total, assim. O que que você tem aqui? Eu tenho esse que a gente tá falando em fetiche. Uhum. É totalmente uma lingerie, né? Uhum. Esse é pra trabalho de tela, dessa transparência e essa aplicação de cristais. Quer dizer, não precisa de mais nada, né? Só um sapato, assim. Esse sapato é o que veste a pessoa. O resto, tanto faz. Tanto faz. Já fica linda e perfeita. Muito legal. Isso daqui, por exemplo, olha. Se isso não é fetiche. Fala, adorei seu sapato. Ah, foi um estilista super talentoso que fez. Meu Deus. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto